Olá meus amores, está tudo bem com vocês? Bem, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a minha transição No último vídeo eu perguntei se vocês queriam ver um vídeo sobre a minha transição e sobre a minha história toda e como é que eu vim aqui parar e muita gente comentou e puseram likes nos comentários relacionados com a minha transição Então eu decidi fazer um vídeo sobre a minha transição Então eu vou vos contar porque eu decidi começar a desfizar o cabelo, porque eu decidi parar de desfizar o cabelo e como é que eu fiz para chegar então aonde estou hoje Ao longo do vídeo eu vou pondo algumas fotos e vocês têm que estar preparados Algumas fotos são chocantes, são fortes, porque a minha cara tá doce Então, indo já para a história Então eu sempre tive o cabelo comprido e muito volumoso A minha mãe penteava até uma certa idade, né, como normal E eu não conseguia fazer assim tipo duas tranças Era sempre tipo seis, sete tranças Então ao crescer isso não foi mal, mas chegou aquela altura em que eu tive de começar a pentear o cabelo sozinha Então eu decidi começar a desfizar o cabelo porque eu não sabia lidar com o meu cabelo Eu pedi à minha mãe para me desfizar o cabelo Então eu desfrizei a primeira vez e na primeira vez que eu desfrizei eu nem desfrizei Eu abri a raiz como se costuma dizer, mas para mim vai dar o mesmo, mas pronto Eu desfrizei com Dark and Lovely Kids e foi o máximo Tipo o dia que eu desfrizei o cabelo eu estava tipo uau Meu Deus, eu estava a sentir a última bolacha do pacote O meu cabelo tinha ficado com bem menos volume E estava muito mais definido, tinha muito menos frizz E eu gostei inicialmente O problema foi depois Eu era muito de fases Eu não vou dizer que eu não tratava do meu cabelo Mas não vou dizer que eu tratava como agora E o cabelo precisa muito de consistência, precisa de uma rotina E era isso que eu não tinha Eu tratava do cabelo quando me apetia E era assim muito à toa Eu fazia muitas receitas caseiras Sempre tive esse hábito de pôr abacate ou ovo no cabelo Mas era assim muito pontualmente Era assim que depois eu acordei bem disposta Vou tratar do cabelo E era assim Eu não esticava muito porque eu não gostava Eu nunca gostei de salão Eu não gostava mesmo Então eu não esticava muito E eu acho que foi por isso que meu cabelo aguentou O tempo que aguentou Uma coisa que eu fazia muito má Era que eu molhava o cabelo várias vezes Num dia Eu tipo estava na escola, estava com o cabelo solto Eu começava a ver que o cabelo estava frizzado Eu ia à casa de banho e molhava Tipo, vocês sabem que o cabelo quando está molhado É quando está mais vulnerável Então eu estava a pôr o meu cabelo vulnerável constantemente Então tipo, todas as agressões que haviam Atingiam o meu cabelo 10 vezes com mais força Porque ele estava molhado o dia todo Então ao longo do tempo O meu cabelo foi ficando cada vez mais curto Até que não passava dos ombros E outra coisa que eu comecei a ver Foi sempre que eu utilizasse o meu cabelo continuava encarapulado E isso é porque Eu já disse aqui num vídeo das perguntas e das respostas O meu cabelo é pouco poroso Então nos cabelos pouco porosos O desfrizo tem muita dificuldade Em entrar as cutículas Porque as cutículas do fio são muito fechadas Então o desfrizo não entrava por completo no meu cabelo Eu adorava o fato do meu cabelo não ficar liso Tipo, aqueles cabelos assim Tipo, lisos, desfrizados Que não são bem lisos Mas também não são encarapulados Estão assim ondulados Quando ele ficou até os ombros Ele ficou cada vez mais a ficar mais liso E ele já não encarapulava tanto Como ele encarapulava antes Então por causa disso eu decidi que não Eu ia ter que fazer alguma coisa no meu cabelo E o meu cabelo ia ter que desenvolver E foi na altura que eu vim viver pra cá E vocês já conhecem a Luiana Ela já esteve aqui duas vezes no canal E a Luiana tinha o cabelo desfrizado muito bonito E eu disse, olha amiga Mas não vou ao teu cabeleireiro Porque eu estou a ver que o teu cabeleireiro é fixe Então eu comecei a ir ao cabeleireiro com ela E o meu cabelo começou realmente a desenvolver Eu fiquei com uma cabeleireira Que eu não vou citar não E o meu cabelo realmente começou a desenvolver Mas eu ainda tinha, tipo Eu não queria aquele cabelo O meu cabelo estava a desenvolver Mas eu vim a desticar E o cabelo ficava liso E eu não queria aquilo Eu queria o meu cabelo encarapulado E na altura Uma amiga minha de infância Ela mandou uma fotografia E tinha feito o Big Shop do nada Fiquei tipo chocada Ela tinha cortado o cabelo Eu disse, essa minha vida é uma louca Mas depois eu comecei a pensar Com a minha mãe estava fazendo uma buzinar Às vezes Tipo parar de desfrizar o cabelo Só que sempre que eu falassem Para desfrizar o cabelo As cabeleireiras em Luanda Diziam logo, olha Rapaz, tens de cortar o cabelo O mesmo todo Para desfrizar Tens de cortar o cabelo todo Senão teu cabelo vai cair Vai não ser o que Era já um drama Aquelas fotos E eu ficava tipo Meu Deus Então deixa estar E cortar o cabelo todo Vocês sabem que para mim Nunca foi a opção Então eu uso essa minha curiosidade Da cabeleireira Que estava tratando meu cabelo No cabeleireiro com a Luiana E ela por acaso Foi a primeira pessoa Que me falou em transição Ela disse Olha, podemos deixar os dois cabelos Que cheguem em simultâneo Tu vens aqui Todas as semanas Normal, não sei o que Vamos esticar Numa fase inicial Depois tens para esticar Não sei o que Podes pôr rolo Só, blá 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 E combinamos isso E combinamos também Que todas as semanas Iamos tirar um bocadinho De cabelo Mais pontinho E ela fazia Um tratamento Da querastase Da linha verde Que era de proteína E no início Isso foi muito bom E eu digo Que foi o que ajudou O meu cabelo A não partir tanto Mas depois Todas as semanas Proteína Vocês imaginam Como é que o meu cabelo Começou a ficar O meu tratamento Começou a fazer Exatamente o contrário O meu cabelo Começou a ficar Vasso, vasso, vasso E há um dia Um belo dia Eu vou lá Fazer o meu corte semanal O meu tratamento semanal Como combinado E houve uma vez Nós assim Hipoteticamente Falamos em fazer Um corte mais curto Mas nós não combinamos data Mas ela acordou Nesse dia Ela decidiu Que era nesse dia Que queríamos fazer o corte Então tipo Nós estávamos já Ela pegou na tesoura Foi cortando o cabelo E eu estava sem óculos E pra quem não sabe Eu tipo Estar sem óculos Eu sou completamente Cegueta De repente Eu comecei a sentir Um vento E era frão na altura Então eu comecei a sentir Um ventinho assim No pescoço E eu pus na mão E eu não senti O meu cabelo E eu pus imediatamente Os óculos E eu fiquei chocada Eu nem consegui Reclamar com ela Porque eu estava Chocada Eu estava mesmo tipo Mas Mas isso Como é Ué E então pronto Olha A partir daí O meu cabelo Ficou horrível E eu vou vos mostrar Era um gordo Estilo a Rihanna Mas num cabelo Em transição Vocês imaginam Já como é que ficou Mesmo a bosta E nisso A minha mãe Chega de viagem de férias E ela disse Meu cabelo está horrível Nisso ela deu força Para começar a tratar Do meu cabelo Sozinha E eu ia ao salão Um salão que eu tenho Pés de casa Só por rolos E era o que eu fazia Eu tratava do meu cabelo Todas as semanas E ia ao cabeleireiro Só por rolos Então Pondo então Datas nisso A última vez Que eu desfrizei Foi em maio Eu não sei bem o dia Eu achei que foi Em maio de 2003 E aí começou então A minha transição Bem Durante a transição O que que eu fiz Inicialmente Era isso que eu fazia Eu tratava do meu cabelo E eu usava a linha Da 3M Hidratação profunda E usava também O Herbal Essence Hello Hydration E eu fazia Muitas máscaras naturais Eu fazia Só máscaras naturais Quase Tudo que eu fazia Era mesmo máscaras naturais Abacate Iogurte Banana Mel Era o que eu punha no cabelo Ovo Maionese Eu punha muitos tratamentos naturais No cabelo Só E eu fiquei assim Durante um bom tempo Então Numa primeira fase Eu continuei a pôr rolos Eu esticava o meu cabelo Às vezes Porque eu ainda não sabia bem Como é que o meu cabelo ia surgir Eu não sabia Como é que eu ia lidar Com o cabelo que surgisse Eu tava mesmo Um carinho confusa Em relação a tudo isso Da transição Mas depois eu comecei a ler Muito mais E encontrei o blog De uma brasileira Cláudia Montelage Inclusive eu fiz uma entrevista Para o blog dela Então Como eu disse Inicialmente eu continuei A esticar E a pôr rolos no cabelo Porque foram os primeiros meses E nos primeiros meses É um bocado difícil Porque fica-se um bocado Sem saber o que fazer no cabelo Principalmente comigo Que eu não tava com o cabelo comprido Se eu tivesse se formatecido Com o cabelo comprido Era uma coisa Mas eu tava com o cabelo Num corte Que não dava muito jeito Pra muitas coisas Eu consegui aprender o cabelo ainda Então isso safou-me bastante Mas no início É um bocado complicado Porque a raiz Fica só levantada E fica só mesmo Tipo o taz A precisar de desprezar Não fica uma coisa bonita De se ver Então foi complicado Nesses cinco meses Mas eu aguentei a pôr rolos E a esticar mesmo E depois Passados os cinco meses Depois eu decidi Dar uma chance Às tranças Porque Não tava a dar Pra estar sempre a esticar E eu vi que eu ia Estar a prejudicar O meu cabelo Que tava a nascer Então eu decidi Fazer tranças Eu não fiz tranças mesmo Propriamente ditas Eu fiz aqueles twists E eu vou vos dizer Que no primeiro dia Que eu fiz os twists Eu senti muito feia No primeiro dia A cabeça fica assim Aberta Vocês veem todos os riscos Epá E eu tenho uma testa Muito grande Então eu tava Uma sentida mesmo Muito feia Como na altura A Beyoncé Começou a fazer as tranças Eu fiz o coque da Beyoncé E ficou bonito E eu comecei a gostar E depois as tranças Começaram a raiz Começou a misturar-se Um bocadinho mais Então já não tava A minha cabeça tão aberta Quase que dava O meu crânio Já não tava assim Então eu comecei a gostar Das tranças E eu fiz as tranças Umas três vezes mais E vamos dizer As tranças davam muito jeito Principalmente na época De exames Porque eu tava na licenciatura Ainda E era muito complicado Tratar o cabelo Com exames E etc Então eu voltei A fazer as tranças E nisso De maio a junho No cabeleireiro Que eu vos disse Junho, julho Agosto E setembro Eu fiquei a pôr rolos E a esticar o cabelo De setembro a outubro Eu pus as tranças Então quando eu tirei As primeiras tranças Em outubro Eu vi um crescimento Muito grande Muito grande Então eu ia fazendo as tranças Ficava um mês Tirava Ficava duas semanas Sem nada Voltava a fazer E fiquei assim Até dezembro de 2013 Em dezembro Eu fiz outra vez Tranças Pra ir pra Luanda E quando voltei Eu tirei as tranças Depois dos exames E depois Eu comecei então A fazer os twist outs E os twist outs Eu aprendi a fazer Com a Fusion of Cultures E eu fazia os twist outs Todas as semanas Foi tudo o que eu fiz Durante a transição Eu fazia os twist outs Todas as semanas Custasse por custar Sempre que eu tivesse assim Com o cabelo assim À toa E tivesse um jantar Alguma coisa Eu fazia os twists Se fosse preciso Durante a época dos twists Sinceramente Eu não senti dificuldade nenhuma Eu fazia os twists E o cabelo ficava Todo muito bonito Como vocês podem ver Aqui nas fotografias Que eu estou pondo E eu gostava De ver o meu cabelo Como ele estava E foi nessa altura Em abril Mais ou menos Que eu decidi Iniciar o vlog Então Eu na altura Comecei a fazer Os twist outs E na altura Que eu comecei O vlog Eu iniciei também Um cronograma capilar O cronograma capilar Eu já expliquei também Aqui num vídeo Das perguntas O que é o cronograma Capilar O cronograma capilar É uma linha do tempo Que tem todas as fases Que o cabelo Precisa de receber Que são a hidratação A nutrição E a reconstrução E eu adaptei O meu cronograma capilar Com o cronograma capilar Original Lavava-se o cabelo Muitas vezes na semana São tipo Três vezes na semana E eu acho Que isso é demais Então eu adaptei O meu cronograma E eu lavava Uma vez por semana O cabelo Às vezes fazia Um co-wash Porque eu comecei A fazer co-wash Muito cedo Às vezes eu fazia Um co-wash No meio da semana Para refazer Os meus twists E eu lembro-me Que eu usava Duas máscaras Uma era Ouro fluido E a outra Era a máscara Da BC Que é a máscara Da Bonacure Schwarco E eu também Usava Umas ampolas Que nunca mais Encontrei Infelizmente Eu adorava Aquelas ampolas Que eram Choques de queratina Eram umas ampolas Que pareciam Que tinham cor de leite E punha-se no cabelo E deixava-se agir Tipo uma máscara E eu adorava Aquelas ampolas E era tudo Que eu punha No meu cabelo E eu comecei a usar Também muito cedo Os óleos digitais Eu usava muito Óleo de jojoba Eu usava muito Óleo de rins Óleo de coco Eu usava Azeite Nas máscaras Então Eu continuei A fazer os meus Twistouts Até que chegou o verão E no verão Vou vos dizer No verão Era complicado Porque a vida do verão É aquela coisa A pessoa vai à praia De manhã E à noite Já vai ter boda Então Era muito complicado Porque eu ia à praia E eu ficava assim Com um gym E ficava assim As pontas soltas Como eu disse Eu parecia uma medusa E era muito complicado Então as minhas amigas Dão Manda muito sangue Tônia Acorta já Acorta já Mas eu não tinha coragem E eu acho que isso é muito importante Vocês cortarem Só quando estiverem preparadas Então eu Dois dias antes Do meu aniversário Eu acordei E eu disse Epá É hoje Eu vou cortar O meu cabelo E eu cortei O meu cabelo Sozinha E foi um sentimento Maravilhoso Bom Foi tipo Eu lavei o meu cabelo E o meu cabelo Tava todo encaraculado E eu Senti uma diferença Enorme Eu continuei Com esse regime Da 3M E da Herbal Essences Durante muito tempo Eu usava o gel Minhaça Como fixador Para fazer os twist outs E usava o gel Minhaça Também como ativador De caracol E só depois É que eu fui descobrindo As outras coisas O Eccles Tyler O A Shane Monster Isso tudo veio depois Mas Eu senti muito bem Depois de fazer o Big Show Então como vocês podem ver A minha experiência Foi um tanto traumática Como também Muito de descoberta Muito libertadora Eu vou vos dizer Que quando eu tava em transição Eu ouvi Muitas críticas Usavam muito Como cabelo Diziam que não tava Tá bom Ah se teu cabelo Vai ficar crespo Não vale a pena Não sei o que E eu costumo dizer Que ficar com o cabelo natural Foi muito mais Do que Só o cabelo Eu acho que eu Mudei muito Enquanto pessoa E vocês podem achar Que isso é um clichê Eu que eu tô a ser dramática Mas é muito verdade Acho que eu Pra além de me ter dado Um grande up Na autoestima Grande mesmo Foi uma coisa Que me fez Aprender a Não me importar Tanto com o que os outros Acham de mim Ou com a opinião Que eles têm sobre mim Porque eu dava Muita importância Mesmo Então foi tudo Um processo De transformação De dentro Pra fora Foi tipo Ótimo E eu não me arrependo De nada E eu voltava Uma coisa Uma coisa que não é fácil De dormir Produzir o vosso regime É uma coisa muito simples Basta terem uma máscara Hidratação Nutrição E reconstrução Um shampoo Um condicionador Um co-wash Se vocês quiserem fazer co-wash Um bom leave-in E um bom ativador de caracóis Seja ele creme Seja ele gel E óleos vegetais Vocês precisam disso Se vocês quiserem ainda Fazer máscaras naturais Ótimo Abracem as máscaras naturais Todos esses extras Pre-pulls Tratamentos de óleos quentes Etc Que eu faço aqui no canal São coisas que Eu faço mesmo sempre Mas são coisas extras São tratamentos extras São tratamentos pontuais Então não compliquem Simplifiquem A minha outra dica Que eu já perdi o número Das dicas que eu disse Então vou dizer outra 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 agora É que vocês arranjem Uma inspiração Ou amigas Que estejam a passar por isso Eu adoro a minha Squad natural Nós partilhamos Todas as nossas experiências E é tipo Um máximo Então é ótimo Então se vocês arranjarem Uma inspiração E pessoas com quem Vocês possam falar Sempre sobre isso É ótimo Outra dica É que vocês abracem Os protective styles Se vocês quiserem Mesmo fazer a transição E não quiserem Fazer logo o big shop Como eu É muito importante Que vocês abracem Os protective styles E arranjem Protective styles Diversificados Porque senão É muito fácil Vocês desistirem O que eu digo É que vocês arranjem Um bom protective style Façam flexibros Façam twist outs Twist outs É muito fácil Fazer e ajuda muito Façam muito Os twist outs Fazerem os twist outs Quando vocês estão em transição É muito importante Que vocês não façam Só o twist E deixam assim Como eu Porque a ponta Está lisa Então a ponta Depois não vai encarapular E vocês vão ficar Com pontas Assim espigadas Fica horrível Então é importante Que vocês depois De fazerem os twists Vocês façam assim Um carrapito Em cima do twist Porque depois O cabelo Vai todo ficar encarapulado Isso é uma dica Mesmo infalível Outra dica Muito importante É se vocês tiverem Um estilo de vida saudável Isso vai ajudar A desenvolver Mais o vosso cabelo A minha última dica É que vocês simplesmente Abracem esse momento E pensem que é tudo Uma fase Mandem as críticas dos outros E as opiniões dos outros Para um lugar Que nós cá sabemos Ignorem E vivam essa vossa experiência Da maneira que vocês Bem entenderem Então são esses os conselhos Que eu tenho para vocês hoje Foi essa minha história E a minha transição Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Um beijinho E até o próximo